Hoje é o penúltimo episódio da nossa série de Dragon Block, galera, muita coisa aconteceu nessa série, mano Eu era noob, comecei a jogar bem, morri pro Kratos porque ele me pegou desprefinido Aprendi extinto superior, fiz várias coisas, fiquei muito forte, me resetei e depois eu prometi que eu ia treinar Galera, sim, eu treinei muito, eu aprendi muitas coisas, aprendi muitas coisas mesmo Meu status, como você pode estar vendo, tá muito poderoso, galera Bom, e quem me ajudou a ficar forte foi a galera lá do grupo do WhatsApp Então se você não tá no grupo do WhatsApp, acessa aí, tá na descrição, eles me deram várias dicas E sabe o que eu aprendi no grupo do WhatsApp, galera? Eu aprendi a virar o Super Saiyajin 4, galera, sim, mano Agora a minha forma mais poderosa é o Super Saiyajin 4, mano E o que eu quero fazer no episódio de hoje? Primeiramente eu vou ter que ir lá pro planeta do Sr. Kaiô, beleza? Mas eu não vou pro planeta do Sr. Kaiô agora Porque eu já tô na saga, galera, Dragon Ball Super, tá ligado? E pra isso eu preciso ir no planeta do Sr. Kaiô pra comprar minha forma God, tá ligado? A única forma de eu ter a forma God é comprando com o Sr. Kaiô, tá ligado? E pra ir pro Sr. Kaiô eu tenho que infelizmente falecer Porém eu quero fazer o máximo de kills que eu conseguir, né, galera? Porque, bom, é o penúltimo dia, né, mano? Então, bom, qualquer recurso que eu tirar das pessoas vai ser bom Então eu vou tentar lutar o máximo Eu tô bem forte, tipo, muito forte Eu acho que eu dou muito dano já na galera Tipo, dou muito, muito, muito dano no pessoal Então isso aí vai ser muito útil, tá ligado? Eu também tenho aqui bastante semente dos deuses Eu tenho 10 sementes dos deuses Então, bom, o máximo de pessoas que eu derrotar vai ser melhor Eu quero gastar todos os meus recursos Pra eu conseguir ir numa boa, tá ligado, galera? Só que antes eu tenho que descer, galera Eu vou descer porque eu quero mostrar a minha força pra vocês, galera Sim, antes de tudo eu quero mostrar a minha força, galera Eu tô muito poderoso, mano Tipo, farmei demais Vocês lembram que eu prometi que ia farmar? Então, farmei das 6 horas da tarde, galera Das 6 horas da tarde até 10 horas da noite, mano E agora é meia-noite e eu farmei muito Ó, vou treinar Ó, vou testar o meu poder aqui com esse bicho aqui, galera Calma, tô descendo Aí, desci, mano Nice Nossa, meu Deus, tá dando uma lagada, galera Porque aqui tá muito destruído Tem um Super Saiyan Blue ali, velho Tem um Super Saiyan Blue ali, mano Calma, vamos dar uma afastada, velho Essa minha render tá muito bugada, mano Minha render... Aí, pessoal, minha Super Saiyan Blue tá vindo pra cima de mim, velho Pô, não vem pra cima de mim, não, mano Minha render tá bugada, velho Tá, vamos dar uma afastada, mano Minha render tá meio bugada, galera Beleza Tá, vamos dar uma afastada Eu quero mostrar o meu dano na mão, mano Primeiramente, meu dano na mão, galera Tá 6 mil, velho Sim, mano Meu dano na mão tá 6 mil, galera Tá 6 mil Ah, não adianta ficar no shift, né, galera Só adianta você apertar a H Agora eu vou te mostrar o meu dano Meu Deus Eu vou... Nossa senhora Nossa, na guia ilegal O meu dano no Super Saiyan 4, galera Mano, eu dou... Quanto dano eu dou? 15 mil, galera Sim, mano Eu dou 15 mil de dano no Super Saiyan 4, velho Eu tô muito forte Eu acho que eu consigo lutar De igual pra igual com algumas pessoas Cara, deixa eu arrumar aqui minha render rapidão, velho Porque, meu Deus do céu, mano Tá, minha render na 11 Pronto, agora arruma aqui pra 12 de novo Porque, pô Aí, arrumei minha render, mano Caraca, pelo amor de Deus, mano Não dá pra jogar com a render bugada, não, galera Me perdoe aí que eu jogo aí Mano, o que que esses caras tão fazendo aqui, velho? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Que isso, gente? Cadê ele? Eu tô aqui O que que ele tá acontecendo aqui? Tá na Disney, né, Xará? Oxi Ah, meu Deus Cadê o Cristo? Eu não vou me... Eu me escondi, filho Vou ficar me dando aqui na cara pra vocês Ah, tá com medo Você tá mais dano Eu não sou idiota Tá com medo Rapaziada, o que 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 tá acontecendo aqui, velho? A Eca, calma aí Ninguém sabe Cadê o Kahn? Não, mas não Cês só tão caçando o Krinzo O Kahn chegou aqui Querendo matar o Krinzo Chegou com o pé na porta Tá dizendo que aqui é o quê? Ah, vamos então ajudar o Kahn, né, velho? É isso aí É isso aí Você sabe que eu te mato, né? Vem pra cima, então, se você me mata Pode crer E aí? Mata ele Mata ele Vem pra cima, se você acha que me mata Ai, ai, ô, o Mundo agora Eita, eu quero ver se eu repelho Ah, ele apareceu Deixa eles dois Ó, mas vai, vai ser voando Não, mas PVP eu não tô Não vou bater com esse cara não Por quê? Não, mas você vai fazer isso aí Pra ele batalhar, então Não, não tem provar nada a ninguém, Xará, moro? Xará o quê? Meu nome não é José Lucas Pra ser seu Xará? Ah, meu Deus Calma aí, o que que vocês querem logo? Vocês tão enrolando aqui Você tá correndo da guerra, isso Tá, 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 irmão Tá, irmão Não quero saber o que você quer não, mano Não perguntei nada Eu só quero saber Eu só quero saber o que vocês querem Que eu tava conversando com o Manocrat E chegaram com o pai na porta Te matar Ah, então vai ficar querendo, mano Então você tá tão fraca assim Que você não consegue É, levei mais um aqui Tá, puxa, o que você levou? Ô, Rony Nossa Oxi, de graça Ele tava parado Eu quero ser azul É, errado você não tá, Khan Errado você não tá, mano Mas PVP não tá on, Khan Ih, rapaz Agora já foi, né? Pô, o PVP ficou on Que horas aqui, véi? Cinco minutos Sei lá, mano Peraí, não tá bom nada Porque eu já me mataram assim É Quem te matou? Já, o Inês já me matou várias vezes assim Mas, é Então, aí Eu não tenho Essa parte que tá gravando Então Como assim, véi? Mas, então Vocês vão fazer o que? Um torneio aqui, é? Não, eu tava conversando com o Chris E vocês apareciam, mano E cadê o Chris? E cadê o Chris antes de tudo? Mano, não vou na cara Não tenho que dar satisfação pra você, não Por que eu falo que a gente não vai dar cara? É Eu vou na cara Porque vocês são indiretas Vocês vão ficar marcando Deve tá muito perto de você Pra tá falando com a gente, mano Eu tô muito perto de você Só que você não tá me vendo Cadê seu parceiro? É, eu quero saber também isso, cara Não, e cadê o seu parceiro, Crados? Eu não tenho parceiro Eu sou só Eu não vi o Chris Eu não vi o seu parceiro Você não tava falando do Chris Eu e você, eu tranca parceiro Você sabe por quê, né? É, a gente tava conversando com isso Sabe por quê que é isso? Você sabe por quê, né, Crados? Eu e você, eu tranca parceiro Por conta aquilo lá Ih, rapaz Eu sou seu parceiro, não Não é não? Você tá ligado por quê? Eu sou marcosiano E trabalho sozinho Falando nisso, Crados Aquela outra vez Você foi meio covarde comigo Eu diria, né? Não seria hora Deu, bom Cobrar agora Você quer vir contra mim? Ah, não Agora tá se achando Não é possível Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Você deve ter ficado Farmando 24 horas Seis horas Tá, e eu E aí? Farmei só seis horas Ah, mas você quer um prêmio de farms? Não Porque eu queria um prêmio de farms o cara matando no espalho velho aqui pode ir aqui tem pepão o crazy oi me dá umas carni mano o canção desgraçada bem galera que morreu é sério otário mas é muito é muito bom é que correu aqui tudo isso aqui tudo certo então da última vez ele matou quando eu tava mano parado esquentando carne crados e não tá errado caso não tá raro mesmo não eu tava esquentando carne eu sou nesse guerra sou total neutro então parceiro vivo vacilando morreu mano mas tipo você não nem chamou para tomar uma xícara de chá tá achando que é o que tem aqui na vila não mano que é guerra tá ligado é não assim entendi velho então não mas ainda tem essa de conversa não moscou tô é isso aí nossa senhora tá tendo matar você não moscou todo matava não é mentira você não tem nem como viado só tá aqui de que é que você morre mano você acha eu dou 300 mil de dano no ataque de que cara você tá forte então é a boa mano mano mas o que você quer brigar não calma vocês que são profissionais de dragon ball me explica uma coisa antes o que que é dex defesa amigo dex ah não não só eu só perguntei para a defesa é defesa já que você quer brigar vão contra mim então é vai contra o calcão todo mundo tá querendo mano e essa força e essa força aí velho minha força mas daí vai me dar muito dano bem quer ver o que é deus tá vamo bora dá um tap em mim não dá não dá não dá ai ó eu acho que dá pra brigar em cã então vamo vai eita eu quero ver essa luta do camarote mano ah você tá ativando o calcão dá pra brigar um caramba ué 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 luta cara eu vou lutar com tudo que eu tenho tá demorou demorou vamo aí então cã vamos vai calma é que eu não sei jogar essa tá bom não sei jogar essa miséria mas é isso cã tá pronto tô infelizmente eu tô pronto ué beleza eita pega começou o quebra-pau bom é não dá morreu caraca é galera bom queria morrer mano eu fiz o que eu queria tá ligado eu queria morrer galera tava provocando todo mundo porque eu queria morrer tá ligado e bom eu consegui morrer amém amém galera tudo que eu queria era morrer mano eu preciso saber como pega aquela foice mano então vocês vão ter que comentar pra mim como pega aquela foice ela fala nossa coisa porque você queria morrer cara porque eu sou como eu diria esperto né galera agora eu vou lá conseguir pegar o meu super saiyajin god e o instinto superior também galera então mano vai ser muito tranquilo quanto tempo eu tô beleza tô com 800 mil cara espero que dê mas eu tava achando que era 1 milhão tudo que eu queria era morrer galera tudo que eu queria mano cara mano meu plano deu certinho galera meu plano deu certinho tentei comer todas as coisas antes para não entregar nenhuma mas mano meu plano deu certinho tá ligado eu só tenho que aprender como pegar essa foice mano essa foice aí é meio como eu diria complicado né galera bom vocês poderiam comentar pra mim ah talvez galera hoje vai sair dois vídeos de dragon ball tá vai sair esse vídeo ao meio-dia tá ligado e 6 horas da tarde vai sair outro vídeo então qualquer comentário de vocês vai ser muito importante tá ligado por isso que eu tô falando todo comentário de vocês vai ser importante então mano assista o vídeo do khan assista o vídeo do ineme ensina a pegar aquela espada de ki tá ligado me ensina a pegar as paradinha velho mano vai ser muito gg velho ser muito gg agora o tenso é que eu vou ter que andar pelo caminho da serpente mano esse caminho da serpente aqui vai ser ridiculamente ridículo pra eu andar mano caraca velho vai ser é vai ser tenso mano vai ser tenso demais ai eu tenho que pegar minha roupa do goku o kratos deixou minha roupa do goku galera lá guardado então bom eu vou poder pegar minha roupa do goku velho eu tava querendo um tipo de qualquer forma eu tava querendo de base tá ligado eu não sei se deu pra parecer isso eu nem quis lutar direito vocês enquanto eu nem tava focando muito mas bom é consegui galera cheguei aqui velho não 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 cheguei ainda né mano tô no outro mundo eu tô né mas tipo não cheguei ainda no caminho da serpente não calma eu tô tá vocês entenderam galera eu queria vir pra cá pro outro mundo tô no caminho das serpentes e agora eu vou ter que chegar lá no senhor caiu mano caraca pena que é muito longe né velho meu deus do céu mano aí finalmente cheguei nessa bagaça mano aí vamos voltar ao normal tá caiu normal aqui já vamos pegar esse peso aqui que o senhor caiu vamos lá senhor caiu mano pode me dar uma peso de 20 aí que vai servir pra treinar tá ligado pronto peso de 20 aqui agora que controle vamos lá aí pronto galera peso de 20 mano ó como eu ando tranquilo mano ó como eu ando tranquilo com o lucro esse de 20 velho cara 20 não tá dando mano foi mal se eu caiu mas não de 30 aí velho não de um esse aqui é novo hein galera cara que isso aqui é novo hein vamos ver a ainda mano cara ainda tô tranquilo velho nossa ainda tô tranquilo mano ai vamos lá vai 50 galera bom de 50 agora vai ser impossível tá ligado vamos lá mano é ainda mano ainda tô andando rápido meu deus do céu mano vai ai ai de 60 galera vamos 60 aí pronto de 60 agora eu acho que vai ser impossível mano pronto não mano mentira mentira vamos ver tá eu ainda tô meio rápido galera eu tô meio rápido se eu apertar o r eu fico muito rápido mano bom beleza já tô aqui galera lhe técnicas god form e rapaz e rapaz e rapaz e rapaz vamos lá god form vamos ver vamos ver e rapaz ai mãe peraí ver se precisa de 4 porque não isso aqui não meu deus se precisa de 2 não tá se precisa de engode vamos ver agora vamos ver agora vamos ver agora vamos lá vamos lá vamos lá iiiiixi tá poxa tá muito lindo velho calma agora lhe técnicas outro extint galera ai papai voltamos vai ficar forte mano vamos para minha god forma no máximo nível 3 máximo vamos para meu outro extint também no máximo que tá faltando 500 mil de tp 500 mil de tp galera na real vou gastar todo esse meu tp mil pano tá ligado vocês podem falar que tipo é meio burrice mas eu vou gastar todo esse meu tp mil pano mano eu percebi que eu preciso de mais defesa tá ligado e de mais dano mano eu vou eu vou para nesses ah não posso para muito galera mas é o bom que eu tô aqui né galera tipo eu acho que agora esse ar box vai me dar muito tp mano só pelo fato de eu estar com esses peso mano ele vai me dar tipo muito tp galera cara que mano vai ser muito tranquilo velho eu quero eu quero para tudo no máximo mano tipo para tudo no meu máximo porque eu pôr nas coisas no meu máximo galera eu não vou estar mais tão fraco tá ligado eu também vai ser uma boa se eu zerar uma história mano só que tipo vai demorar 10 minutos mano sim vai demorar 10 minutos aí para para poder voltar né eu acho que 10 minutos não 10 minutos foi o que eu passei andando aqui velho que tá mano eu vou demorar muito tempo para voltar galera esse ali eu nem sei quanto ali tá 17 mil porra eu fui olhar e perdi ali meu negócio caraca mano é o bom que aqui eu ganho muito tp né galera ainda mais se pegar um combo tá ligado cara vamos ver se eu consigo pegar um combo aqui rapidinho mano só para eu já vou sair fora daqui tá ligado eu não vou ficar muito tempo aqui não mano eu não vou ficar muito tempo aqui não eu quero só pegar um combo aqui velho caraca mano e agora eu volto para lá tá ligado mano eu tô na é tô na Godform galera cara eu acho que agora o jogo vai virar mano porque tipo ele já tava na Godform tá ligado e a Godform é muito forte mano tipo é muito forte mesmo agora como eu também tô na Godform galera eu acho que vai ser bem mais forte do que um Super Saiyan 4 velho na real tenho certeza que vai ser bem mais forte do que um Super Saiyan 4 mano todo mundo sabe que aqui vai ser muito mais forte do que um Super Saiyan 4 cara é só você parar e pensar mano tipo um Super Saiyan 4 ele não chega tipo nem perto tá ligado de um Super Saiyan God mano tipo nem perto mano não tem como mano é o Super Saiyan 4 ele é um pouco mais forte do que o 3 provavelmente velho e agora do que um God galera bom acho que não dá né galera acho que não dá mano na moral já tá safe mano já tá safe é que eu queria pegar um combo galera bom é questão de honra vou ter que fazer esse treino e pegar um combo tá ligado isso é muito questão de honra quando eu falo pegar um combo galera quando eu fico vermelhinho tá ligado aí quando eu ficar vermelhinho mano eu falo peguei um combo tá ligado aí quando eu pego o combo o XP vem muito rápido mano tipo o XP não TP vem muito rápido tá ligado muito rápido mesmo vamos ver se eu vou pegar o combo tá até boa eu queria pegar o combo mas não vou pegar o combo não galera beleza vamos ver minha Godforma galera vamos ver qual Godforma eu tô nossa mano mas esses negocinho de treino eu fico muito overpower vamos ver uh blue caraca galera o que é isso aqui nossa isso aqui é o blue evolution galera caraca eu tenho até o blue evolution mano caraca eu tenho até o blue evolution velho cara eu acho que na real eu não sei se compensa treinar mais um pouquinho aqui galera porque aqui eu tenho os pesos mano bom mas se bem que esse negócio dos pesos galera eu posso levar e treinar lá na sala do templo né mano bom eu não sei se treinar na sala do templo é tão útil quanto treinar aqui galera na real não sei qual é melhor mano treinar na sala do templo ou treinar aqui mano mas agora eu agora eu daria da hora pra tirar um pvp tá ligado agora eu daria muito forte pra tirar um pvp mano acho que agora o rala o rala come solto mano agora eu acho que com certeza o rala come solto mas eu não posso demorar muito tempo tá ligado porque tipo o tempo deu até sair daqui ela tem os caras já fazer tudo e sair do seu lugar mano e tipo eu ainda quero tirar uma chincha mano eu quero tirar um rala com alguém velho acho que vai ser muito massa se tirar um rala com alguém tá ligado acho que vai ser mano muito da hora mano pera aí vamos pegar tudo cara é mas se bem é mano acho que melhor fazer o treino de concentração depois mesmo é pegar esses tp aqui que eu já tô com 40 mil de tp e aí tá ligado e pro abraço mano vou pular tudo em defesa eu acho mano pular tudo em defesa eu tomei muito dano pro cam mano eu não sei porque eu não sei se a forma dele era mais forte se era foice dele mano vocês vão ter que comentar como que eu consegui aquela foice mano vocês vão ter que comentar muito bom vamos pegar esses 70 mil de tp vamos ver quanto eu tenho aqui mano nossa 200 mil cara eu vou pular tudo aqui vou pular tudo em defesa vou pular tudo pode pular tudo 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 em defesa mano tudo em defesa pronto tudo em defesa galera tudo em defesa ah mano é bom também pular isso aqui beleza vamos galera galera vamos embora vai agora partiu mano partiu a hora de ir embora mano eu não sei porque eu to andando com esses pesos deixa eu tirar esses pesos aqui não vai servir pra nada se eu entrar no treinamento pronto agora eu to muito mais rápido é partiu voar né galera que nem a música do do matuê mano bom não vou colocar senão vou tomar copyright né já conseguiu o que eu queria aqui nesse mundo partiu voar partiu voar mano aí galera finalmente mano tive que vir no super saiyajin 2 caraca bom vamos tá vamos pular aqui apertei H não sei porque não funcionou meu deus boa vamos lá senhor e madalho oh cara 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 esse vídeo fala também mano beleza ah 9 segundos 8 segundos caraca mano não passa 10 minutos mano geral que eu tinha passado 10 minutos tudo que eu fiz mano é impossível mano não ter passado 10 minutos vamos lá confirme ah eu queria confirmar oh meu deus o rony tá aqui mano cara não sei o que o rony quer não sei o que o rony quer não ai ai viu boa oxi cadê meu bagulho oxi vixe cadê meu bagulho eu tenho 6 mil de str 6 mil aham eu tô muito atrás você tinha falado pra mim na cálculo isso que ia me dar um pau mano não mano é que 6 mil de str posso te falar quantos que eu tenho 21 mil eu posso te falar que eu me recitei duas vezes você acredita é que tipo assim deixa eu ver avança aí cara é isso que eu queria aprender como você aprendeu vou te dar um tapa meu deus não 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 por favor mano você tirou toda a minha vida viu você tirou toda a minha vida toda toda não 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 mais uma voa de vala não faz isso não sei se quiser me mandar pro céu pro céu não para drank por favor mano tá vou parar mano eu não aguento mais e agora como pega a foice me ensina deixa eu ver a foice dá mais vamos ver aí não não para mano eu tô com 5 de mim eu tô com 5 pronto tirei mano por favor mano como pega a foice é o conjunto mano você pega um você pega o outro você pode escolher entre o martelo e a foice martelo não sei lá o que é isso calma aí entre isso aqui tá mas aonde você vê isso mano você tem que comprar a skill ai droga com quem você tem que comprar com tranks com tranks lá no camisamar ah tô ligado é caraca só pra você ter noção me dá um tapa aí posso posso mesmo pode então beleza calma e aí 800 de vida vou te dar um tapa na mão agora aham mano você tirou 7 mil de vida então o que que acontece eu comprei uma parada que me deixa muito forte o que endurecimento ah um endurecer eu ia comprar então você acredita que antes que eu ia comprar antes de eu me resetar eu tinha tudo e sabe o que eu tava de str na forma base 7 mil na forma base na base caraca então você liga só o que que acontece o que eu tenho aqui comigo key first tá ligado tipo inútil não tenho esse key infuse você vai ter que comprar esse pra ter espada tá ligado ah key infuse eu tenho já é se eu não me engano não é key first você tem que comprar pra ter espada qual key o que key first fica com tranks eu tenho key infuse tá level 7 eu comprei a fusão tá level 10 god forma level 3 endurecimento level 10 key sense level 10 potente unlock level 10 e voo level 5 cara você tá muito forte né tranq mano eu acho que eu sou o único que bate frente com inútil você tá mais forte que o khan eu lutei com o khan na minha autoforma então eu falei com o khan hoje ele falou que tá com 13k de str então eu queria perder pro khan pra ir pro outro mundo pra conseguir comprar meu god tá ligado aí o que eu fui lá morri só que aí na hora de voltar tipo de reviver e tal eu não cliquei em reviver meu deus eu cliquei em em renascer tá ligado caraca sabe o que eu tenho que fazer mano comprar o med meditation que fala esqueci o nome é uma skill que compra com eles lá que tipo come menos do que mano ah tô ligado é porque o meu khan vai que nem água mano então isso é bem importante que nem água e também SPI mano eu tenho 800 de SPI 800 SPI eu tenho é 492 então você tem o super saiyajin 4? não sabe pegar? sei ah tá eu ia te ensinar mas você já sabe cara eu sou inútil não sei mais ou menos é que tipo assim vou ver se eu sei eu tenho que pegar super forma level 7 depois disso eu tenho que comprar uma lua falsa com Vegeta não não precisa não não precisa comprar uma lua falsa não? não pode ver que ali sabe não sei o que no canto superior esquerdo as vezes mostra uma lua aí você fica olhando pro céu aí você vai virar o Osaru aí quando você virar o Osaru você segura o G aí já era você vai liberar o super saiyajin 4 ah entendi ah não sabia dessa não você fica segurando o G aí você vai virar o Osaru saiyajin e depois do Osaru saiyajin você vira o super saiyajin 4 e detalhe hoje você já resetou sua saga né ou não é sim porque hoje é minha primeira vez refazendo minha saga né porque quando eu terminei eu terminei ontem e hoje eu vou parar no céu mano nice cara hoje eu vou parar no céu e no instinto superior mano é a terceira vez que eu tô refazendo a saga você já tem o instinto? não ai 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 olha pra cima olha pra cima olha pra cima fica olhando por cima isso desse jeito tá vendo tá subindo aham aí beleza deixa eu subir tudo deixa eu subir tudo tá subindo o que? tá subindo nada meu não mano não o meu tá subindo olha aqui ó ó o que? ó olha tudo pra cima aí viu olha aqui como é que você ué você tem rabo? você tem rabo ah você tá transformado você não pode ter transformado ah tá aí aí pronto tá indo agora isso fica olhando pra cima aí fui aí você vai virar o Zaru agora segura o G tá começa a segurar o G é bom o super saiyajin 4 ele é bom pra farmar ele não gasta nada de energia você continua segurando o G aí continua segurando pronto calma então você só tá ocupado tudo sua forma? não ah você tem que deixar sua super forma no 7 aí você vira o super 7 mano não para de ocupar não isso aqui? não já era já era olha pra você aí aí você tem que colocar sua super forma no 7 aí você vai ficar assim ó é fortinho só que eu perco muito dano é forte ó posso te dar um tapa só pra você ver? daí ó calma e aí? 2k então é já tirei mais do que quando eu tava de blue sério? sim deixa eu ver eu acho não é porque tipo isso aqui eu tenho meu STR cai tudo né? cai tudo né pô agora eu rosquei agora eu rosquei agora eu rosquei pronto cara eu tenho que ocupar mais aí com a história de me matar é agora se você quiser me matar aí ó não cara porque eu vou te matar você quer ir pro céu velho não então mano cara se fosse qualquer outra pessoa eu acho que eu poderia te matar Drunk fala essas coisas não velho caraca mano como assim velho mano tá eu não sei se você sabe se eu não tava na hora mas você vê uma maior confusão aqui bem aqui onde a gente tá por quê? bom aconteceu que tava conversando o Kratos e o Krims eu acho que eles estavam tentando fazer parceria aí chegou eu e o Kahn estragando tudo atacando o Krims porque o Krims é otário aí o Kahn matou o Krims aí eu fiquei ameaçando o Kratos eu pedi pro eu provoquei o Kahn pro Kahn me derrotar e eu ir pro céu aí depois os dois perdem o pneu caraca ô mano queria te perguntar um bagulho hum será que você eu esqueci como é que sai disso ó tá falando pra mim fazer um android na dimensão Timber Chamber Timber? é mano você vai ter que ir lá na cena do templo ah tá é a Time Chamber que é a cena do templo em inglês me dá mais carne aí bom mano eu tenho só isso aqui tá tá aí eu vou ficar por aqui caçando sabe não onde é bom você farmar carne já pra adicionar? onde? ah não tem um carne aqui aqui é meu baú tem mais coisa aqui ó hein rapaz tem um baú aí mano tem vamos roubar tudo aqui se você estivesse mais perto você tinha pegado três pegs de sensubi aí é sério? hum hum caraca tava aí ô falando eu nem peguei as minhas ainda sabia? caraca é não peguei não até porque eu me resetei várias vezes é galera foi o que vocês viram e o que eu falei pro Drank eu realmente me resetei de novo sem querer porém não tem problema galera agora já é nove horas da manhã beleza eu fiquei jogando até as quatro e pouco mano e eu acho que eu tô mais forte ou eu tô no mesmo nível que eu tava antes tá ligado? como você pode tá vendo isso daqui são os meus status mano eu sou cem por cento bonzinho ainda mas eu já tô com dois mil de STR tô bem upado galera enfim eu tô bem forte mano eu vou mostrar o meu dano pra vocês antes de tudo mano vou mostrar aqui o meu dano com esse dinossauro na forma base na forma base eu tô dando 5 mil de dano galera sim 5 mil de dano mano agora eu vou mostrar na minha última forma que é o Super Saiyan Blue Evolution galera sim mano eu já tô no Super Saiyan Blue Evolution se liga ó upa upa tudo aqui ah e depois eu vou mostrar algumas coisas que eu aprendi com o Drank galera pera aí aí Blue Evolution galera Blue Evolution eu vou e coloco agora o meu Kino 100% só que eu tenho que upar mais alguma coisa porque essa forma vai gastar muito vai gastar muito meu Kino eu não sei o que eu tenho que upar pra não gastar tanto meu Kino então vocês comentem aí por favor beleza pronto tá aqui em 100% de potencial agora eu chego aqui no dinossauro enquanto eu tô dando de dano calma lá ai ah 34 mil de dano galera 34 mil de dano eu tô dando velho e na saga vocês devem estar se perguntando onde eu tô na saga eu tô praticamente zerando na saga aqui velho sim mano já tô aqui ó no Freeza Dourado mano se liga olha esse Freeza aqui velho olha o Freeza mano calma que o Freeza é meio esse Freeza aqui é meio forte beleza como é que cara é meu Deus eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer caraca mano pior merda que eu fiz aí eu fui querer lutar sem estar transformado mano nossa agora não agora eu meti o louco galera eu fui querer lutar sem estar transformado mano eu vou ter que esperar 10 minutos mano meu Deus eu vou ter que esperar 10 minutos pra reviver mano eu fui querer lutar sem estar transformado mano caraca mano tá bom eu quero falar aqui pra vocês algumas coisas que eu aprendi que nem esse daqui beleza que é ah não não é esse daqui não calma é esse daqui tá ligado que é aê a espada de Kik que vocês falaram pra eu pegar o Drank me ensinou que tinha que falar com o Tranks galera beleza vamos tirar isso daqui boa eu também aprendi galera algumas coisas que nem a Godform se precisar de um guato aqui ó pera se precisar de dois Blue Form se liga galera agora eu seguro aqui e vou direto pra Blue mano como você pode tá vendo mano bem tranquilo né velho aqui é a minha Blue Form Blue Evolution mano e eu também comprei algumas coisas aqui galera se eu vim aqui em Skills eu comprei Meditação o Endure que Infuse o Key Fist Defensa e Penetração Ultra Extinct que eu acho que eu vou pular tudo agora vamos pular é eu pei tudo e também tem isso daqui que é o Fly que é esse então aqui sem se eu vou deixar no 3 que nem tava antes e pronto tô com essas coisinhas galera aí que que eu vou fazer eu tô com 4 acho que isso daqui é 4 milhões eu acho que eu tô com 4 milhões de TP porém eu não vou upar nada tá vendo meus status galera eu não vou upar nada faz uma listinha aí por favor vocês que tão assistindo mano por favor faz uma listinha de como eu posso tá me upando galera onde eu aumento se eu aumento meu STR se eu aumento meu DEX que é defesa se eu aumento meu CON que é a vida que eu tô achando minha vida bem baixa sendo bem sério acho que eu vou até aumentar um pouquinho aqui a minha vida vamos aumentar aqui em 100 a minha vida meu DEUS tá vamos aumentar aqui em 100 a minha vida galera pronto também tem aqui em 100 a minha vida então cara vocês que tão assistindo aí vocês comentam beleza vocês comentam aí faz uma listinha de como eu posso tá me upando ah é bom ter vindo pra cá galera porque eu vou aprender o Kaioken tá ligado eu acho que eu vou lá aprender o Kaioken é isso mano bom foi bom ter vindo pra cá que eu vou lá aprender o Kaioken tá ligado eu não tinha o Kaioken ainda e vai ser bom ir lá aprender o Kaioken talvez possa ser bem útil assim pra mim eu aprender o Kaioken mano mas basicamente é isso galera hoje vai ter dois vídeos de Dragon Block beleza vai estar saindo esse vídeo meio dia e vai sair um episódio extra beleza 6 horas da noite então mano hoje vai ter dois episódios de Dragon Block mas é isso galera bom eu vou ficando com o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostaram aqui no botão gostei que isso daí me ajuda a fazer cada vez mais vídeos se não for inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho que eu tô postando 3 vídeos por dia meio dia 3 horas da tarde 6 horas da noite e galera compartilha o canal pros seus amigos aí pra gente tá chegando a marca de 50 mil inscritos que é até o meu aniversário que é o meu sonho tamo junto galera um forte abraço valeu falou e tchau fui rapazadinha até o próximo vídeo é nóis e aí e aí e aí e aí